o pessoal veja que a situação aqui na vila operária né onde vai dar acesso aqui a outras ruas né pessoa que vão descer aí a estrada perceba mais ou menos aqui a situação aqui tem como você está vendo aqui o mercado aqui atrás olha a última chuva que deu aí o que fez aqui no calçamento e pelo aqui do outro lado também e aí tudo indica que vai ter chuva novamente aqui na área então se não providenciar consertar isso aqui mais rápido pode acontecer que uma outra chuva mais forte né acabe aí trazendo mais transtorno aqui pessoal vou mostrar aqui a situação da casa da pessoa como é que está aqui mais ou menos então é a situação pode ficar mais grave né se acontecer isso aqui digamos assim não providenciar o mais rápido possível alguma coisa e causar um buraco enorme né onde pode alguém perder aí suas casas como já aconteceu em outras localidades pessoal então aqui quem fala com vocês é o nordeste carlos rodes deixa o like compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal pessoal até a próxima aí e aí e aí